Concluída a primeira fase da Série D do Campeonato Brasileiro e também já temos os confrontos da segunda fase definidos. E eu vou trazer um a um, quem joga em casa, quem joga fora, quem enfrenta quem. Então fica até o fim para não perder nada da Série D. Fala meu povo! Hoje vamos trazer um super resumo da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série D e trazer também como ficaram os confrontos da segunda fase, fase essa, que já é eliminatória. Agora teremos toda a competição em mata-mata até conhecermos as quatro equipes que vão conseguir subir para a terceira divisão. Tem time tradicional que ficou pelo caminho e também tem time bem conhecido, bem tradicional, que segue vivo na competição. E você vai saber um a um agora. Bora começar trazendo o prognóstico do grupo A1, que foi o grupo do norte do país. Na última rodada tivemos Manauara vencendo Porto Velho, Princesa e o mais importante, a equipe do Manaus venceu o trem na Arena da Amazônia. Com esses resultados, o Manauara, que já era líder, terminou como líder absoluto. 34 pontos, 10 vitórias e 4 empates. A equipe que está invicta até agora na competição, um dos grandes destaques até agora na Série D, a equipe do Manauara, equipe nova, que vem sendo sucesso no grupo A, no grupo A1 da Série D do Brasileiro. Segundo lugar, Porto Velho com 28 pontos, Princesa do Solimões com 25 e Manaus com 24, fecham as equipes que avançam para a segunda fase da competição. Na região norte do país, pré-domínio das equipes do Amazonas. Tinha três equipes no grupo, Manauara, Princesa e Manaus, todos os três avançaram. Quinto lugar, trem do Amapá. Sexto, São Raimundo de Roraima. Sétimo, o tradicional Rio Branco do Acre. E o oitavo, o Maitá também do Acre, ficaram pelo caminho, futebol acriano aí. Com as duas últimas colocações do grupo, Precisa Melhorar. Já no grupo A2, Grupo League reúne as equipes do norte e também do nordeste. Tivemos a equipe do Maranhão vencendo mais uma. Tocantinópolis também venceu em casa. O Águia empatou com o River por 0x0 e o Autos venceu o Cametá. Maranhão terminou a primeira fase com 27 pontos, oito vitórias, três empates, três derrotas. Primeiro lugar do grupo, o Autos do Piauí com 24, River também do Piauí com 19 e o Tocantinópolis de Tocantins com 19 avançaram. Já o Cametá com 16, Fluminense do Piauí com 15, Motoclube, tradicional equipe aí do Maranhão, uma das duas principais equipes do estado, ficou pelo caminho. E o Águia de Marabá com 14 também está eliminado. Maranhão bem demais aí da temporada. Já no grupo A3, o grupo aí que tinha as equipes do nordeste, tivemos 13 América de Natal, Iguatu também vencendo e o Portuguai de Mossoró venceu o Atlético Cearense até os acréscimos e a equipe cearense empatou e avançou com esse gol. 13 com 31, Iguatu com 27, América de Natal com 26 e o Futebol Clube Atlético Cearense com 18 avançaram para a segunda fase da competição. Souza com 18, Santa Cruz de Natal com 16, Maracanã do Ceará com 12 e Portuguai de Mossoró com 7 ficaram pelo caminho. Como eu disse, o Atlético Cearense estava dando adeus, o Souza estava avançando, mas nos acréscimos o Atlético empatou fora de casa com o Portuguai e assim conseguiu avançar para a segunda fase da competição. No grupo, predomínio total da equipe do 13, que terminou a primeira colocação na frente. Já o Iguatu, 100% de aproveitamento em casa, também merece destaque, assim como o 13. Grupo A4, tivemos as equipes do Asa, Retro, Jacuipense e Juazeirense vencendo na rodada. Itabaiana terminou em primeiro lugar com 26 pontos, mesma pontuação da equipe do Retro, mas a equipe do Itabaiana teve um gol de saldo a mais, suficiente para ser líder. A equipe do Jacuipense, com 23, também avançou e a equipe do Asa, de Arapiraca, com 21, também avançou, fechando aí o grupo das quatro equipes que foram para a segunda fase dentro do grupo. CSE, também com 21, foi outra equipe que deu adeus à competição. Mesma situação, o Asa venceu o Sergipe até meadas do segundo tempo, estava sendo eliminado pelos critérios de desempate, mas fez o 2x0 e acabou passando a equipe do CSE no saldo de gols e avançou em quarto lugar. CSE, como eu disse, com 21, Juazeirense também com 21, ficaram pelo caminho. E além deles, Petrolina com 10 e o tradicionalíssimo Sergipe ficou pelo caminho. Lanterna do grupo, 9 pontos, Sergipe tem essa sina de não conseguir avançar para a segunda fase da Série D. Já no grupo A5, grupo ali, predominantemente das equipes do centro-oeste do país, tivemos Brasiliense vencendo fora de casa, Real Brasília venceu, craque empatou com o misto e União Rondonópolis venceu o Iporá. O Brasiliense foi líder do grupo, 32 pontos, 10 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Anápolis com 25 também avançou, o misto com 22 e o craque de Catalão com 22 também avançaram. Iporá com 17, União Rondonópolis com 16, Real Brasília com 9, capital do Tocantins com 8, ficaram pelo caminho. No grupo A6, tivemos Portuguesa da Ilha no Governador, vencendo o Ipatinga fora de casa na última rodada. Nova Iguaçu também venceu, Real Noroeste e o Aldax empatou com o Serra. Nova Iguaçu com 31, passou em primeiro, 9 vitórias, 4 empates e 1 derrota. Portuguesa da Ilha com 25, passou em segundo. Itabuna da Bahia com 24, equipe do Nordeste sozinha no grupo, conseguiu avançar. E o Real Noroeste do Espírito Santo com 20 avançou. Serra com 19, ficou pelo caminho, assim como Ipatinga, democrata de Sete Lagoas e a equipe do Aldax Rio. No grupo A7, Crupolis, que tinha equipes do Sul, do Centro-Oeste e também do Sudeste. O Maringá passou em primeiro, Maringá que venceu nessa rodada o Santo André fora de casa. Inter de Limeira foi segundo, 24 pontos, Maringá 32, Inter de Limeira 24, Inter que empatou fora com o Pouso Alegre. Água Santa passou em terceiro com 22, venceu o Patrocinense nessa rodada. E o Costa Rica com 21, passou na quarta colocação e empatou em casa com a equipe do São José, suficiente para conseguir avançar. Já a equipe do Santo André, com 20 pontos, não passou, foi eliminado. Se tivesse vencido o Maringá tinha classificado, mas acabou perdendo em casa sua classificação. Pouso Alegre com 14, São José com 14 e Patrocinense com 5 já entraram na rodada, é eliminado. No último grupo, o Grupo A8, Grupo das Equipes do Sul do País, tivemos Cascavel, Novo Hamburgo, Escílio Luz e Brasil de Pelotas, as quatro equipes que jogaram em casa venceram. Então ficamos assim. Cianorte 22, Brasil de Pelotas 21, Avenida 19 e Novo Hamburgo 18 avançaram para a segunda fase. Escílio Luz com 18, Concorde 17, Barra 16 e Cascavel com 15 ficaram pelo caminho. Valei ressaltar a força do futebol gaúcho, mesmo com as enchentes, conseguiu passar três equipes. As suas três equipes no grupo, todas elas avançaram, além disso também o Cianorte do Paraná. Já o nosso ponto negativo foi o futebol catarinense, que nem conseguiu avançar com o Escílio Luz, nem com Concorde, nem com a equipe do Barra. Depois da primeira fase concluída, já temos todos os confrontos da segunda fase da competição. Lembrando que a segunda fase ainda segue regionalizada com as equipes do Grupo A1, enfrentando as equipes do Grupo A2, as equipes do Grupo A3, contra as equipes do Grupo A4 e assim sucessivamente. Teremos na segunda fase os seguintes confrontos. Tocantinópolis contra Manauara, Manauara contra Tocantinópolis. Jogo decisivo em Manaus, já que a equipe do Manauara foi primeira em seu grupo. O vencedor desse confronto enfrenta Retro ou América de Natal, outro confronto aí da segunda fase, com o jogo decisivo acontecendo em Pernambuco. Já o segundo cruzamento tem os seguintes confrontos. Altos contra Princesa do Solimões, jogo decisivo acontecendo em Teresina, e o 13 contra o Ada de Arapiraca, jogo decisivo acontecendo em Campina Grande. No terceiro grupo de confrontos, teremos Maranhão contra Manaus, com o jogo decisivo acontecendo em São Luís, e Iguatu contra Jaco Ipense, jogo decisivo no interior do Ceará. Teremos na outra leva de confrontos, Porto Velho contra River do Piauí, e Itabaiana contra Atlético Cearense. Porto Velho e Itabaiana decidem em casa, e os vencedores dos dois confrontos formam aí o confronto da terceira fase. No outro grupo de confrontos, teremos Brasiliense contra Real Noroete, com o Brasiliense, jogando o segundo jogo em casa. Brasil de Pelotas contra Água Santa, jogo decisivo em Pelotas, os dois vencedores se enfrentam na terceira fase. Teremos Portuguesa da Ilha do Governador contra o Mixto, Maringá contra Novo Hamburgo. Os dois vencedores fazem também o confronto da terceira fase, com Portuguesa e Maringá decidindo em casa, agora na segunda fase. No outro grupo de confrontos, teremos Nova Iguaçu contra Ecrac, jogo decisivo em Nova Iguaçu, Inter de Limeira contra Avenida, jogo decisivo no interior de São Paulo. Mesma situação, os dois vencedores se enfrentam na terceira fase. E para finalizar os confrontos, teremos Anápolis contra Itabuna, com jogo decisivo no interior de Goiás, Cianóste contra Costa Rica, jogo decisivo no interior do Paraná. Os dois vencedores se enfrentam na terceira fase da competição. Depois, teremos a terceira fase, ainda regionalizada, e a quarta fase, fase de quarta de finais. Essa que vale acesso, vai ser definido seus confrontos de acordo com a classificação final até essa fase, o Campeonato Brasileiro da Série B. Melhor campanha contra a oitava, segunda contra a sétima, terceira contra a sexta, quarta contra a quinta. Entre as oito equipes ali que avançarem, os confrontos serão decisivos ali. Agora comenta aí embaixo quem você acha que vão ser as quatro equipes que vão subir para a Série C do Campeonato Brasileiro. Comenta aí, interage, deixe a sua opinião. Se gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de se inscrever no canal, não esquece também de ativar o sininho. Se puder, se torne membro, se puder, também deixe um valeu demais. E eu vou estar deixando agora, no card de fim de vídeo e também nessa descrição, o link do nosso vídeo que traz todos os detalhes da nova Champions League que traz todas as equipes da competição. Então, já clique e também assiste. Um abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho